É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul O melhor que tá tendo, é 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 o melhor de São Paulo Hoje é capelinha, hein, bora, bora, hein, capelinha, hein, capelinha vai pro cá Vai pro cá, acontece, nave pro cá, divulga, vai pro cá É o baile, é o baile, tipo, é o baile, aê É o Mateus da Sul, tá bom, tá Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha DJ Matos na Sul, convocou várias bandidas Dizem que hoje é festa linda no baile do Capelinha Na equipe é o baile, só tem estelionatário E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado Na equipe é o baile, só tem estelionatário E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Fudei, Bianha, fudei, novinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha DJ Matos na Sul, convocou várias bandidas Dizem que hoje é festa linda no baile do Capelinha Na equipe é o baile, só tem estelionatário E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado E elas vem jogando a bunda no gol desgovernado Hoje eu vou pro baile do Capelinha Fudei, Bianha, fudei, novinha O baile é o baile, ae, 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 ae